são Nuno e que eu não jogaria se o Samuque tivesse que jogar aí galera tamo aí não posso falar pela HSA ou para qualquer outro eu falo por mim e isso eu não queria existir qualquer tipo de acordo ou tipo de resolução de problema quando a causa do problema tava ali ainda é isso direto da fonte já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta aqui você pode vem para o reidoscoens.com.br